Cinco formas de usar um vestido de chemise branco. Primeira, soltinho em casa, como eu tenho feito ultimamente descalça, sem acessórios. A segunda opção, pra sair de casa, você pode acrescentar um acessório poderoso, um brinco, um anel simples e uma mule. Aí, como é um estilo bem, assim, soltinho, despojado, acrescente uma bolsa de palha, que vai combinar muito bem. Olha como é que o acessório faz toda a diferença pro look não ficar simples demais. Se você não gosta desse estilo mais soltinho, pode acrescentar um cinto aí pra dar um pouquinho mais de estrutura e marcar um pouco mais a silhueta. Ele vai deixar aí o seu look um pouquinho mais chique. Mas ainda confortável.